E hoje nós vamos continuar falando do anjo do Senhor, que o versículo tema é Juízes, capítulo 2, versículo 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse Nunca invalidarei o meu conserto convosco. Amém? Então nós já falamos várias características dos anjos, os irmãos poderão ver na playlist que eu vou colocar abaixo do vídeo, quando vocês assistirem depois, ou aqui em cima aqui vai passar um card, vocês podem também clicar e acompanhar os outros dias que eu falei dos anjos. Hoje eu vou falar da identidade do anjo do Senhor. Amém? Então vamos lá. A identidade do anjo do Senhor tem sido debatida, especialmente pelo modo como ele frequentemente se dirige às pessoas. Note os seguintes fatos. Em Juízes 2.1, o anjo do Senhor diz Do Egito eu vos fiz subir, e eu, ele usa a palavra eu, né? E eu vos trouxe a terra que a vossos pais eu tinha jurado. E eu disse, eu nunca invalidarei o meu conserto convosco. Daí aqui está falando os grifos, que está em negrito. Toda vez que aparece o eu aqui, quando o anjo do Senhor fala, né? Está em negrito. Então o grifo dos pronomes foi acrescentado, ou seja, no texto original, em grego, não está em negrito. É uma facilidade que se colocou aqui para identificar o eu, certo? Comparado esta passagem com outras que descrevem o mesmo evento, verifica-se que eram atos do Senhor, o Deus do conserto dos israelitas. Foi ele quem jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó, que daria aos seus descendentes a terra de Canaã, né? Então faz necessário a gente ler isso na Bíblia, para ver que quem jurou tudo para Abraão, Isaac e Jacó foi Deus, não o anjo do Senhor. Então quando o anjo do Senhor fala, eu jurei aos seus pais dar, está querendo dar uma ideia do que? O anjo do Senhor é um outro ser ou é o próprio Deus? Amém? Então vamos lá. Gênesis 13, 14. Vamos ler aqui. Eu vou ler até na Bíblia Revista e Corrigida, tá? Ó, 13, 14. E disse o Senhor a Abraão. Foi o próprio Deus que falou com Abraão. Né? Vamos ver aqui, ó. No capítulo 17. Quer ver? Capítulo 17, versículo 8. E te darei a ti e a tua semente, depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã e perpétua possessão. E ser-lhe-eis eu o seu Deus. Então, quem deu as promessas para Abraão foi o próprio Deus. Tá certo? Ele jurou que esse conserto seria eterno. Ele tirou os israelitas do Egito. Aleluia! Glória a Deus! O conserto eterno está em Gênesis 17, né? Tirou os israelitas do Egito, ex do 20, versículo 1 e 2. E ele levou todos para a terra prometida. Josué 1, 1 e 2. Tá certo? Quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, este prostou-se e o adorou. Josué 5, 14. A gente pode adorar anjos? Não, não pode. Né? Não pode. A própria Bíblia fala que não. Mas aqui, ó. Ó. Josué 5, 14. Vamos ver uma peculiaridade bíblica aqui, ó. Presta atenção. Está escrito assim, ó. E disse ele, não, mas venha agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo. Então disse o príncipe do exército do Senhor a José. Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Então, prestem atenção. Né? Aqui essa Bíblia de estudo, é uma Bíblia pentecostal. Ela está dando dicas, mostrando pelos próprios textos bíblicos, que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, ele era o próprio Deus. Porque quem fez promessa para Abraão? Deus. Daí o anjo do Senhor veio e falou, eu falei aos seus pais. Eu jurei aos seus pais. Eu tirei os seus pais da terra do Egito. Quem fez isso? O próprio Deus. E quando saiu da terra do Egito, o anjo do Senhor apareceu para Josué e falou com Josué, ó. Josué 5, 14. Vou ler de novo. E disse, Não, mas venha agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, Que diz meu Senhor a seu servo? Aleluia. Glória a Deus. Então, aí é o versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, Descalça o sapato dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E ele fez assim. Os anjos, em outras passagens, quando alguém ajoelhava perante o anjo, o anjo falava, Fique em pé, não me adorem. O anjo repreendia. Mas esse anjo do Senhor foi adorado por Josué e ele ainda falou assim, Pode tirar a sandália do pé, porque o lugar que está é santo. Por que estava santo? Porque ele estava chegando ali. Olha que interessante. Essa atitude tem levado muitos a crer que esse anjo era uma manifestação do próprio Senhor Deus. Do contrário, o anjo teria proibido Josué de adorá-lo. Entendeu? Apocalipse 19, 10. Vamos ver aqui. Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse, Olha, não faças tal. Sou teu conservo. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia de Deus. Então, está vendo aqui em Apocalipse, o apóstolo João, Apocalipse 19, 10, o apóstolo João se ajoelhou para adorar o anjo. O anjo falou, Opa! Não vem me adorar não. Porque eu sou o seu conservo. Embora eu seja um ser celestial, não me adorem. E Josué adorou o anjo do Senhor e o anjo do Senhor não repreendeu. Está entendendo? Um outro lugar que fala também de que o anjo não aceitou a adoração, Apocalipse também. 22, 8 e 9. Quer ver? Vamos ver aqui. Aleluia. Aqui diz assim, E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E ele disse-me, Olha, não faças tal, porque eu sou seu conservo, teu e de teus irmãos, dos profetas e dos que guardam a palavra do livro. Adore a Deus. Então, o único anjo que aceitou ser adorado, que veio da parte de Deus, falando com poder, com autoridade, dizendo que era o príncipe dos exércitos, foi esse anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda mais explicitamente, o anjo do Senhor que apareceu a Moisés na sarça ardente disse, em língua bem clara, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aleluia. Aonde é que está isso? Êxodo 3. 3.6. Vamos ver aqui, Êxodo 3.6. Deixa eu ver. Glória a Deus. Está escrito assim, eu disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. está vendo? Foi o anjo do Senhor que falou com ele. Gênesis 16. Vamos ver Gênesis 16. Já está encerrando aqui essa parte, tá? Aleluia. Gênesis 16. Gênesis 16. Versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto de uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho. Aleluia. Aí tem uma outra explicação aqui, ó. À medida que esta narrativa prossegue, torna-se claro que o anjo do Senhor é o próprio Deus falando com o Agar. Amém? Olha aí que beleza. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por que o anjo do Senhor está tão estreitamente identificado com o próprio Senhor? Porque ele apareceu em forma humana. Alguns consideram que ele era uma aparição de Cristo. A irmã Ana de Boituva ontem falou, né? Que o anjo do Senhor era o próprio Jesus e que não havia aparecido no Novo Testamento. Mas aparece no Novo Testamento a palavra anjo do Senhor, né? Tá certo que todas as referências que aparecem aparecem quando a Maria estava grávida, Jesus era um bebê bem pequeno e depois que Jesus havia ressuscitado, né? Tinha subido. Então, ó. Por que o anjo do Senhor está tão estreitamente identificado com o próprio Senhor? E por que ele apareceu em forma humana? Alguns consideram que ele era uma aparição do Cristo Eterno, a segunda pessoa da Trindade antes de nascer da Virgem Maria. Amém? Então, eu encerro o estudo de anjos e anjo do Senhor que foi feito essa semana passada toda. Amém? E por que o mensageiro Nelson trouxe esse assunto? Primeiro, porque é legal saber. Segundo, porque é importante entender o que a gente enfrenta na nossa luta não é carne nem sangue, mas sim os anjos caídos, os anjos que se rebelaram contra Deus. Deus não os fez maus, mas eles usaram do livre-arbítrio para se tornar mal. A luz era... A luz é de Deus, a bondade de Deus. E eles romperam com Deus, se tornaram maus. E aí tem essa figura do anjo do Senhor. Que muitas seitas... Seito, o que é seita? Um grupo pequeno que interpreta algo particular, só eles entendem daquele jeito. Então, algumas seitas adoram anjos. E por que eles adoram anjos? Eles pegam o versículo isolado da adoração ao anjo do Senhor para justificar que pode adorar anjo, né? Mas a adoração ao anjo do Senhor que está aqui na Bíblia, ela é feita só a esse anjo, ao anjo do Senhor, que se declara o próprio Deus. É uma forma de Deus. É uma forma de Deus se apresentar. Amém? Então, Deus se apresentou a alguns homens na forma de anjo do Senhor. E esses homens adoraram a Ele porque reconheceram que era o próprio Deus. Tá certo? Aleluia! Assim como no Velho Testamento, tem várias formas de Jesus. Várias! Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. o cordeiro que foi morto e o sangue passou no umbral, lá no êxodo. Não está escrito Jesus ali, mas aquele cordeiro era uma representação de Jesus. A serpente de metal que estava colocada de pé numa haste lá no deserto. Quem olhava para ela não morria. Representava Jesus. A pedra que verteu água no deserto. Não estava escrito Jesus, mas representa Jesus. era uma figuração de Jesus. O maná que desceu do céu que alimentava o povo. O pão que desceu do céu ali representava Jesus. Tanto é que o próprio Jesus no Evangelho de João fala eu sou o pão que desceu do céu. Amém? do céu. Amém? Amém?